Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Poseidon, um torpedo russo armado com uma ogiva nuclear que de acordo com Moscou, é capaz de destruir cidades costeiras inteiras. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Desde 2008 que alguns sites e publicações especializadas vinham alertando para aquilo que parecia ser o desenvolvimento de um torpedo russo, no mínimo, diferente. As informações eram muito escassas e muitas vezes contavam apenas com relatos nada detalhados. Mas em 2018 tudo isso mudou quando a Rússia anunciou o Poseidon, até então conhecido pelo nome código Status 6. De acordo com os poucos dados disponíveis até o momento, trata-se de um torpedo impulsionado a energia nuclear, o que significa que tem um alcance de milhares de quilômetros, potencialmente capaz de dar várias voltas em torno da Terra, navegando no fundo dos oceanos, à espera de receber a ordem de ataque. Algumas fontes relatam que no modo de aproximação final para o ataque, é capaz de atingir velocidades de mais de 70 nós, ou cerca de 130 quilômetros por hora. E em modo de patrulha, pode navegar a mais de mil metros de profundidade, muito mais fundo do que qualquer submarino. Mas o que mais assusta é o seu poder de fogo, com relatos indicando que, teoricamente, seria capaz de transportar uma bomba de 100 megatons. O dobro dos 50 megatons da Tsar Bomb, testada no âmbito de uma campanha de propaganda política do regime soviético, em outubro de 1961. Uma bomba de 100 megatons é, como devem bem imaginar, extremamente grande e pesada, e por isso, impossível de ser lançada por meio dos atuais mísseis balísticos intercontinentais. Mas o Poseidon, aparentemente, também é muito grande, medindo cerca de 24 metros, com espaço mais do que suficiente para o seu reator nuclear e a sua gigantesca carga explosiva. É, na prática, um drone subaquático, que pode ser lançado por meio de submarinos da classe Oscar modificados. Se os rumores espalhados pela Rússia se confirmarem, e esse torpedo existir, e estiver mesmo armado com uma bomba de 100 megatons, a explosão de um artefato com tamanho poder de fogo, a 1 quilômetro da costa, e a algumas centenas de metros de profundidade, seria, teoricamente, capaz de gerar um tsunami radioativo gigantesco, com ondas que poderiam alcançar os 70 ou 80 metros de altura, totalmente carregadas com detritos radioativos, com potencial de devastar dezenas de quilômetros em direção ao interior. Em simulações de computador, uma bomba como essa, explodindo na costa da ilha de Manhattan, devastaria completamente a ilha, resultando na morte de milhões de pessoas, com danos se espalhando por até 40 quilômetros em direção ao interior, e com resíduos radioativos se espalhando por milhares de quilômetros quadrados de terra e oceano. Um único torpedo como esse tornaria inabitável todo o litoral do estado de Nova York e grandes extensões do Connecticut, da Pensilvânia e da Nova Jérsia, interrompendo por longas décadas ou até mesmo séculos a pesca comercial naquela região do Atlântico. Esse torpedo, como qualquer outra arma nuclear, não é de agressão, mas sim de dissuasão. Ou seja, ela existe para que o inimigo não ataque, sabendo que receberá um ataque de retaliação. Obviamente, como devem bem imaginar, não há certezas sobre esse torpedo, apenas rumores e algumas imagens divulgadas pelo governo da Rússia. Mas o mundo conhece bem a capacidade russa de desenvolver grandes e poderosas armas. Por isso, não me surpreenderei se esse torpedo um dia for oficialmente lançado ao mar. Se você procura aquele presente legal ou se é um grande entusiasta do mundo militar, encontrará na loja do canal produtos muito interessantes. Camisetas, pôsters, bonés, canecas e também miniaturas incríveis. Aproveite as promoções e, de quebra, você ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. Música 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 Música